Vazão, né? Por quê? Anselmo, Anselmo! Meu querido amigo, você chegou na hora! Ô Anselmo, tem uma notícia pra te dar, Anselmo? O que foi? O noivado, Anselmo. Acabou. É, e como é que você está se sentindo? Pois é, Anselmo, você sabe que eu estou me sentindo até... Vai andar de bicicleta no jardim, vai? Fica pra lá. Isso, vai pra lá. Você também. Eu não sei andar de bicicleta. Eu não mandei andar de bicicleta. Vai pra cozinha, tratar dos seus trabalhos. Que lá que você tem que ficar. Angela, já cheguei. Angela! 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 Querida babá, quando você ler essa carta, Eu estarei longe. Não volto mais. Sei que você vai me chamar de ingrata. Babá! Eu tenho que fazer assim. É melhor pra mim, melhor pra você. Veja se consegue consolar o Renato. Não pense que a minha vida é gesto impulsivo. Ao contrário. Eu pensei muito. E chorei muito também. Eu sou fraca, babá. Perdoe... A sua Angela. Para jogar... Para jogar. Para jogar. Para jogar. E a outra... E a outra... Eram. Ela resolveu fugir Agora, Judite Eu vim porque eu senti que a senhora estava precisando de mim Ela não podia fazer isso comigo, Tio Romão Eu falei que quem ia era eu Eu fazia qualquer coisa para ela ser feliz A sua filha nunca será feliz Enquanto não for ela mesma Eu preciso da Ângela, Tio Romão É questão de tempo O senhor acha que ela volta? Eu tenho certeza